Olá meus náticos, voltei, como eu falei a vocês, que minha semana foi corrida, não estava tendo um vídeo sem dias, mas hoje a gente vai começar uma série que vocês me pedem direto, que é maquiagem para iniciante não sou profissional de maquiagem, nunca fiz curso, mas eu vou tentar mostrar a vocês o que eu aprendi na prática sozinha vendo tutorial no youtube, fazendo merda, fazendo uns cagada, hoje, mas até que eu peguei uns 10%, vamos dizer assim e hoje, como vocês me pedem, hoje eu vou mostrar a vocês as minhas maquiagens a minha maquiagem é coisa tão simples que cabe dentro dessa mala para vocês verem o quanto eu sou básica, não sou das mulheres de estar comprando mundos e fundos de maquiagem as maquiagens que eu tenho eu ganhei eu comecei com aquelas paletinhas de 5 reais de 3D, foi a minha primeira maquiagem com uma paletinha 3D, aquela de 5 reais eu comprei uma base, nem sabia como é que eu usava, de 5 reais também mas, é, pó compacto desses 2 reais, foi bem simples, não tive, não tinha pincel, tá e quando eu comprei meus primeiros pincéis, eu comprei um pincel bem vagabundo que foi descartado, você usou um mês, jogou fora e bem depois eu comprei o meu primeiro kit de pincel mas eu fazia com a mão mesmo, tá, nada disso então, não se preocupe, se vocês querem montar o seu kit de maquiagem, não se preocupe não precisa você dedicar horrores para poder ter a sua maquiagem maquiagens baratinhas aí, tem pincéis aí também da Maquilã, baratos, que são bons para você montar o seu kit legal, certo? bom, eu abri minha mala aqui para vocês verem a minha maquiagem bom, eu vou começar com as paletinhas, tá esse daqui, da Pat Grill eu acho que eu vou fazer isso em outro local porque assim não vai dar certo tá bom, eu vou fazer isso aqui em outro local eu vou colocar na bancada aqui e vou tirar e mostrar a vocês tá, então, pera aí bom, gatinhas, vamos lá tá minha malinha tá aqui, eu vou abrir lá novamente é porque assim vai dar para tirar todas as paletas aqui de dentro bom tem essas paletinhas, tá essa aqui é a Pat Grill é, essas paletinhas aqui assim geralmente eu encontro de 5 a 7 reais só que elas são cintilantes elas não são opacas então, para usar elas durante o dia é um pouco complicado por ser cintilante mas para quem gosta tá valendo tá bom mas agora no mercado já tem sombras opacas como da Ruby Rose da Vivay, tá eu vou comprar essa semana e trazer para vocês essa aqui eu ganhei da Cibeli um beijo Cibeli da Malonaitara, tá bom e são também sombras 3D tá tem essas eu tenho essa paleta aqui de corretivo tá bom são 15 corretivos que eu ganhei de presente tenho essa aqui da Ruby Rose que é paleta de 6 blush tá e se eu não me engano eu acho que eu paguei nessa paleta aqui acho que foi 9 reais tenho essa aqui da Maquede essa aqui é a 3 que eu ganhei da Nayara a maioria das minhas cores aqui tudo foi presente tá bom e eu adoro ela para maquiagem bem básica durante o dia e eu sempre encarregou ela na minha bolsa porque ela é bem básica moto e ela já vem com o pincel tá bom eu vou mostrar a vocês primeiro as minhas paletas depois eu mostro qual compacto e básico com pouca coisa mesmo essa paleta aqui se eu não me engano eu acho que essa aqui é a colorida essa aqui é a minha paleta de 120 cores ela já está assim porque Maria fez estrago nela tá eu vou tentar abrir aqui assim peraí deixa eu abrir ela aqui sem ela cair aqui vem duas bandejas eu tenho que fazer uma limpeza nela tá bom tá dando pra ver duas bandejinhas essa aqui é de 120 cores eu tinha outra que eu comprei mas é eu acabei dando a Kailane por ela estar usando por ela estar usando como eu tinha ganhado essa aqui que veio junto com o kit de corretivos e blush mais os pincéis então eu dei a outra a ela e Maria fez esse estrago aqui ó ai Mariazinha então eu tenho essa aqui 120 cores tenho essa paleta aqui que eu comprei de 120 cores também mas essa aqui é a neutra tá essa aqui eu comprei tá bom e eu compro geralmente pela da China né pra chegar em mais ou menos em 3 meses só que essa daqui eu comprei na mão da Nayara ela tava se desfazendo e eu comprei na mão dela tá mas a minha primeira paleta de maquiagem que foi de 120 cores se eu não me engano eu paguei nela acho que foi 60 reais tenho essa aqui de blush de 28 blush que foi presente também foi o kit de maquiagem que eu ganhei tá bom tem até vídeo delas resenha dentro no canal são 28 blush que eu malmente uso como eu falei a vocês desculpa o barulho externo aí porque eu tô gravando no salão e vai sair muito barulho tá e eu tenho essa paleta aqui também que são 72 cores neutras tá que eu comprei e na época eu paguei nela 45 reais eu não me lembro eu não sei se o site que eu comprei ainda tá no ar foi o mesmo site que eu escolhi o kit de maquiagem que eu ganhei de presente o dia do namorado só que eu não sei se esse site ele ainda tá no ar se eu não me engano o kit completo custou 130 reais que foi o kit de pincéis kit de 28 blush a paleta de 120 cores mais a paleta de corretivo tá bom então essas aqui são minhas paletinhas que eu tenho no momento tá eu tenho essa aqui da Fens aqui que foi pra gente também na Nayara mas essas daqui são paletinhas que eu tenho no momento e não perdendo comprar outras tão cedo tá são essas aqui pó compacto pó compacto eu tenho esse aqui que eu uso ele pra contorno tá bom e tenho esse daqui bem básico não é demais bases eu ainda tenho uma da Kiko que eu uso muito uai essa aqui daqui que eu ganhei de presente eu tenho essa aqui da da Ken que é muito boa só que eu acabei comprando uma cor mais clara que a minha pele tá bom e eu paguei se não me engano acho que 13 reais nessa base eu tenho esse blush tem alguns pós cadê meu pós tem alguns pigmentos tá também é máscara de cílios delineador só e alguns batons que eu preciso comprar batom alguns batons tá bom minhas então esse aqui é um kit de maquiagem tá bom e eu tenho também alguns pincéis mas os pincéis eu vou fazer pra vocês um vídeo separado pra não ficar muito grande bom Lilis Náticos vocês estão olhando pro chão deixa eu consertar aqui pronto bom Lilis Náticos esse foi o primeiro vídeo da nossa série aí maquiagem com iniciante eu mostrei a vocês um pouquinho das coisinhas que eu tenho tá não são muitas coisas que eu também não tenho como comprar muita coisa porque maquiagem você acaba perdendo e é um dia jogado fora o que eu tenho ali dá pra usar por enquanto mas eu vou ter que eu acho que o ano que vem eu já vou ter que comprar já outra paleta de 120 cores porque a minha já vai sair da validade então dá pra usar ainda mais um ano tá e o ano que vem eu vou comprar outra paleta eu não aconselho pra quem tá começando agora pra quem não tem muita prática pra quem nunca se maquiou vocês comprarem kits e mais kits de maquiagem porque ele tem um dia jogado fora compra sempre o básico com base pó contorno pó pra contorno pó escuro pó claro dá tudo na sua na pele tá bom primer eu queria mostrar pra vocês o primer mas eu tenho o primer aí tem um primer maravilhoso que é da Ruby Rose eu testei ele mas infelizmente a Belinha acabou comendo o primer tive que jogar fora antes de fazer resenha pra vocês ele é bom e é barato da Ruby Rose ele custa 10 reais tá e ele é ótimo então é o básico prime base pó blush batom e uma paletinha de sombra um rímel e um delineador está ótimo você já montou o seu kit aí de maquiagem e assim você já pode começar já a treinar tenha cuidado em cores muito fortes principalmente em maquiagem 3D o legal aqui agora a Ruby Rose e a Vivaz já tem cores neutras não tem só maquiagem 3D então dá pra usar aí tranquilamente tá então é isso aí meus amores espero que tenham gostado de mais um vídeo se você não é inscrito no canal se inscreva dá aquele joinha se você já é inscrita ative o sininho pra que o youtuber quando tiver de boa parede nunca está avise a vocês esse que tem vídeo novo da Lili esse mês não vai ter VEDA tá mas eu vou tentar trazer vídeo pra vocês quase todo dia mas o VEDA esse mês eu não vou conseguir fazer VEDA eu vou deixar fazer o VEDA em agosto porque eu não me programei por VEDA e toda mão que chega perto é que eu lendo que em abril tem VEDA que é vídeo todo dia mas eu vou fazer o possível pra trazer aí vídeos 4 do dia pra vocês eu vou tentar contar uma segunda de vídeo aí pra vocês tá bom então é isso aí um beijo um cheiro fique com Deus pra quem pediu um beijo beijinho 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 e eu fui tchau